E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bom, aqui quem fala é o Pedro, estou aqui fazendo um pequeno treinamento aqui no Airface Antes de começar a nossa partida, eu queria estar conversando um pouquinho com vocês antes de começar Primeiramente eu queria falar pra vocês, seguir a gente nas redes sociais pessoal, os links estão todos aí na descrição do vídeo E também pessoal, estou com um novo projeto na internet que tem a ver com gameplays, tem a ver com games É um projeto de live que eu estou fazendo na Azubo TV Eu espero que vocês curtam, se vocês puderem seguir o meu canal lá na Azubo, não precisa se inscrever porque pra se inscrever é pago O valor da inscrição é de 1 dólar galera, mas você não precisa se inscrever, tá? É só seguir que aí você já vai estar recebendo os vídeos, beleza? Eu vou estar fazendo live lá todo dia pessoal, todo dia mesmo E no Youtube eu vou estar fazendo live às sexta-feiras, no mesmo horário das lives da Azubo Vou estar fazendo live aqui, às sexta-feira das 21h30min, às 23h30min, ou seja, às 9h da noite, 9h30min até às 11h30min E na Azubo todo dia vai ter uma live nesse horário, beleza? Então pessoal, eu vou estar trazendo essa gameplay aqui de Warface hoje E eu vou mudar um pouco, vou mudar radicalmente, vou mudar muito na verdade, vou mudar radicalmente o rumo desse canal O canal agora vai ter cerca de entre 5 ou 7 vídeos por dia Eu não garanto isso hoje, no primeiro dia, porque a minha internet é muito lenta pra enviar Então eu não vou dar conta de enviar todos os vídeos, mas os vídeos vão estar sendo gravados E upados à medida que for possível, beleza? E entre esses vídeos não vai ser só vídeo de gameplay não Eu vou estar gravando vários vlogs, comentando sobre assuntos do dia a dia Eu vou tentar fazer uma coisa um pouco engraçada Meio que cheio de edição aí, porque eu também manjo um pouco na edição de vídeo Vambora E eu vou estar gravando o rolê com meus amigos, pessoal Eu espero aí que vocês curtam de verdade tudo isso aí pra melhorar o conteúdo do canal Agora que eu tô com... Agora que eu tô com bastante... Como é que fala? Eu tô com um equipamento muito bom Pô, véi Eu jurava que esse cara aqui era da equipe, mano É o filho de galinha, eu vi você, rapaz Se manca, filho Galera, eu tô com um... Eu peguei aqui emprestado, né, do game Eu ganhei por 7 dias um... Um... Um elmo, né? Um capacete que ele cura 2 pontos de vida Não sei se é por segundo Sinceramente, eu não sei como é que funciona esse negócio do tempo Mas conforme eu não levo dano Ele vai curando 2 de vida, pessoal Isso é muito bom Isso é magnífico E logo logo eu vou comprar um colete que faz a mesma coisa Coletes Wireshift O problema, pessoal É que eles são muito, muito caros Caramba Não sei se vocês viram, mas esse cara tá com RPG na mão, véi Consegui matar Bom, vou tentar me curar aqui Enquanto cura, eu restabeleço o colete aqui Ainda bem que eu sou engenheiro Gosto do cara Sério Melhor classe pra jogar, na minha opinião, é o engenheiro Pelo menos eu Eu sou muito bom como engenheiro Eu acho, né? Vou dizer que eu sou bom porque eu também não sou Eita porra Isso é uma das vantagens de estar usando... Olha, caindo uma Claymore Eu achei que eu tava em primeiro Mas é, em questão de matança, eu tô em primeiro Vai, véi Em questão de... Ele melhora também a... A stun, o tempo de retorno de volta da stun Ou seja, eu fico 30% a menos De tempo stunado com flashbangs Isso é nada muito melhor Olha só minha internet aqui, cagando comigo Ó, esse cara tá com o mesmo elmo que eu Eu acho que geral que entrou hoje pela primeira vez Ganhou esse elmo Bom, 9 barra 2 Tá regulando bem Nossa Acho que eu nem joguei a granada errada, né? Pô, tá me dando um lag aqui, véi Que eu vou falar pra você Ui Dá a benção pro papai, por quê? O papai é bravo Enquanto recupera a vida de um lado Recupera o colete do outro Bom, isso aqui é o quê? É uma flashbang? Deixa eu dar uma olhada Vai aparecer Uma granada de coisa, ó Parece que tem uns lag aqui Eita porra Pô, nem vi, véi Uns barra 3 Mas tá ótimo Esse KD meu vai ficar bom hoje Eu sou o que menos morri Nos times que tá com mais skills Isso é muito bom Vocês acreditariam se eu dissesse pra vocês Uma vez que eu não jogo esse jogo faz um bom tempo Pô, isso é um perigo, véi Ficar assim Cara, sério Faz no mínimo Três semanas que eu não jogo esse jogo Vai, fi Vai Vamos, sniper Cadê esses caras, véi? Pô, por que que eu me saí dali, véi? Deixa eu sair daqui e me dar uma curada boa aqui Se eu não me engano Não tem nenhum médico no time Tem, tem um médico, sim Tá um barra 6 Mas esse capacete aqui É uma melhor coisa que fizeram, véi Muito bom O que eu faço no Airface Nunca eu faria no BF, galera Eu posso não ser um mito aqui, né? Mas no BF eu sou um lixo Mano, eu sei o que acontece, véi Impressão mil E esses caras tão rápidos demais, véi Filho, chegou a sua hora Aí vem um cara de escopeta Que me mata Olha o set dele, véi Parece que eu tô jogando Call of Duty Adventure Adventure of Warfare, mano Que loucura Um bugzinho de leve Parece que alguém morreu aqui Mano, olha só esse maluco, véi Você viu o set do cara? É, eu matei o leque na explosão ali Galera, olhem só o meu ping Olha só o meu ping E eu vou falar pra vocês Por que que tá assim? Eu invento de jogar um jogo online Quando eu tô upando vídeo pro YouTube Olha como eu sou Olha como eu sou foda, véi Pô, mas que quengo, cara 16 barra 6 No mínimo eu tenho que matar mais 3 Pro meu KD ficar 3.0 Porra Foi isso, véi Vai, cadê o cara que veio pra cá? Nossa, véi Filho da mãe, mano Porra Agora eu sei porque que tá lagando Meu ping tá uma porcaria Olha só Me desculpe, pessoal Mas Não posso cancelar o upload Tô upando o vídeo de Resident Evil 5 Mesmo com flash, véi Olha só Oh, porra Eu nem pensei em dar facada, mano Mas também eu tava muito perto É assim, ó Regenera HP Regenera escudo, fi O negócio tá ficando bom aqui Ah, mano Esse cara tá de hack, véi Cês viram, não viram? Eu não sei se é por causa do lag aqui Do ping Mas ainda matei um lag na coisa Que boa Ah, mano Com certeza Eu vou desligar o Wi-Fi aqui Porque senão o negócio não vai ficar bom, né? Já não tá bom, vai ficar pior Mas eu não tô em primeiro, véi Eu não acredito Ó, eu vi você, rapaz Cê acha que eu não vi? Será que eu acerto? Mano Impressão minha O cara deu um tiro de RPG aqui Acho que o tiro ali não pega Ah, que maravilha Se fode aí Trouxa O que que foi Esse zelmo novo Que tá tendo no jogo Fala pra mim Eu não tô sabendo Acertei alguém Que que foi isso, véi Alguém atirou na minha claymore Perdi ponto Perdi kill Bom, mas sem dúvida Nós vamos ganhar Faltou um minuto Bom, pessoal Juro pra vocês Que eu não lembrava Do upload Por o jogo ser online Eu não lembrava Queria ferrar tanto Minha net Aí eu não sei Quem foi que matou Ó, 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 ó É pra explodir Ué, mano Cadê minha claymore? O que que você faz com isso? O que está acontecendo? Vai lá, filho de galinha preta Ô, mãe Que cara, véi Tô com muito lag Meu ping é o menor do jogo, véi Olha lá Ah, não O primeiro do outro time lá Tá com um ping baixo Pra caralho também Pra que me pariu, véi 21 barra 14 Era pra eu matar 7 Sem morrer Um já foi Ah Isso aí é brincadeira, véi O cara é sniper, mano Ele não tava mirando Ah, pois é Foi essa, né, pô Olha que decrépito, cara Mas pelo menos eu acho Que o meu Meu KD ficou bom GG Os caras falam GG Vamos ver Mine Games Brasil Vamos ver que lugar Que o Mine Games Brasil tava Ó É Tá certo Foi GG mesmo Tem uns caras que falam GG Eles estão em último Matou um Morreu 13 Ó Eu fui o que mais matei De headshot Eu e esse cabalho aqui Eu que matei com explosão Também 2 Cadê 1.5 Presidão 0.9% Tá bom, pessoal É isso O vídeo de hoje vai ficando por aqui Cara Tá muito difícil De eu juntar dinheiro Nessa porra, véi Ó Eu só acho que a menor Patente aqui Eu É, sou a menor patente Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí Curtido É, se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E pessoal Siga a nossa página Na ZuboTV Página Link Canal Streaming, né O nosso canal de streaming Hoje tá fazendo lives lá Todo dia Olha lá Eu ganho 244 Eu ganho só 100 Praticamente Que eu tenho que Repensar atrás Esse bagulho aqui Agora esse negócio aqui Mano, ó Pô, muito bom, véi Muito bom isso daqui Olha, pessoal Eu tenho um Quer ver Deixa eu mostrar aqui O equipamento Ó Esse aqui eu quero Tá comprando, ó Oferece regeneração De vida Não sei se é igual Aquele Mas se for, mano Tá, perfeito Colete Eu quero comprar Esse colete War Chief também, ó Oferece Proteção de balas Permite carregar mais munição Na arma primária E regeneração De proteção Esse regeneração De proteção Não é tão Tão Incrível assim Não é tão bom Mas vamos ver A luva também Essa luva, véi Vai ser muito bom Aumenta a velocidade De recarga em 15% Aumenta a velocidade De troca de arma em 25% E diminui a força do recurso Em 15% Bom, não tem como Eu sair mais dessa partida, né Mas então é isso, pessoal Agradeço a todos vocês Por terem assistido esse vídeo Aquele abraço, galera E Falou Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.